Nós podemos ter o melhor material e equipar nossas escolas com a mais alta tecnologia. Se não tivéssemos, queridos professores, nada disso adiantaria. Professores, vocês são mais que sabedoria, mais do que o maior entepe da região. Vocês são afeto, vocês são a motivação e o ponto forte para nossas crianças. Parabéns, queridos mestres, pelo seu dia. Gostaria aqui de parabenizar todos os professores, todos os profissionais da educação, todos que inobam a rede municipal de ensino do nosso município. Pois, sem vocês, não teríamos um ensino de qualidade para oferecer para nossas crianças. Parabéns, professores, pelo seu dia e que Deus continue abençoando cada um de vocês. Um forte abraço. Dia dos professores, um dia muito importante para todos os professores. Vocês que são responsáveis pela realização de grandes sonhos. Aqueles que dedicam sua vida a construir um futuro melhor. Em nome de todos os vereadores desta casa, eu desejo um feliz dia dos professores. Bom dia, meu Deus querido, as aulas já vão começar. Nós queremos que o Senhor verá conosco ficar. Aqui estamos juntinhos, e vamos já trabalhar. Abençoe a nossa escola, nossa classe, nosso lar. Amém. Let's sing together now, let's go! Go! I used to rule the world Seize what rise when I gave the word Now in the morning I sleep alone Sweet the streets I used to own I used to roll the dice Feel the fear in my enemy's eyes Listen as the crowd would sing Now the old king is dead One minute I held the king Next the walls were closed on me I discovered that my castle stand Upon pillars of summer, pillars of sand I hear Jerusalem bells are ringing On the cavalry criers are singing Be my mirror, my sword and shield Missionaries in a fire field For some reason I can't expect Once you'd gone there was never Never an honest word I was gonna move the world It was a wicked and wild wind Blew down the doors to let me in Shadow windows and the sound of drums And people couldn't believe what I've become Revolutionaries wait For my head on a silver plate Just a puppet on a lonely string Or not who would ever want to be king Oh well Can't tell us until the bells are ringing All my cavalry choirs are singing Be my mirror, my sword and shield Missionaries in a fire field For some reason I can't expect I know St. Peter will call my name Never an honest word But that was when I blew the world Turn the lights on, please Here comes the chorus I follow Let's go Oh now I can't tell us until the bells are ringing All my cavalry choirs are singing Be my mirror, my sword and shield Missionaries in a fire field For some reason I can't expect I know St. Peter will call my name Never an honest word That was when I blew the world Hey brother, there's an endless road to rediscover Hey sister, know the water's sweet But blood is thicker Oh, if the sky comes falling down for you There's nothing in this world I wouldn't do Hey brother, do you still believe in one another? Hey sister, do you still believe in love? I wonder Oh, if the sky comes falling down for you There's nothing in this world I wouldn't do Oh, if the sky comes falling down for you There's nothing in this world I wouldn't do There's nothing in this world I don't do I don't know Oh, if the sky comes falling down for you I don't know There's nothing in this world I can't get Música 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 E os desafios que o destino traz A vida é preciosa, todo mundo sente Afeto e compaixão a gente sempre entende Máximo respeito a você que faz Laços de temor e aliança Hão de ser a diferença O impossível pode acontecer Só amor é capaz de dar a vida E encontrar uma saída Pra esperança de de novo a cada novo amanhecer Laços de ternura e aliança Hão de ser a diferença O impossível pode acontecer Só amor é capaz de dar a vida E encontrar uma saída pra esperança Vir de novo a cada novo amanhecer 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 Viver de novo a cada novo amanhecer